Fala, galera! Beleza? Seguinte, o BBB21 chegou ao fim e é hora de receber aqui no nosso TBT BBB o terceiro colocado desse reality que a gente mais ama. Ele arrasou corações e ensinou a todo o Brasil com quantos cigarros se vence um crossfiteiro. Boa, moleque! Filque! O pulão de aço do BBB21. Filque, você arrasou nas provas de resistência, entendeu? Independente ali do seu, né? É fogo. É difícil influenciar a galera com isso. Eu tenho ansiedade, eu não tomava remédio nenhum lá dentro. Hoje eu dou risada, mas, pô... Não é uma coisa que te orgulha, né? Posso falar que o shipper da amizade era crossfumo? Crossfumo. Você e Arthur. Porque eu queria muito que vocês ficassem amigos, porque toda hora vocês ficavam amigos e brigavam. Não, eu aguentava mais. Ele ficava vindo pra cima, depois eu vi que ele falava eu vou acabar com a festa do menino agora. Deixa eu voltar no paridão pra acabar com tudo. Aí corta para você e ele cantando a evidência. É, não. E na sala de luz. Gente, Filque, a verdade é que essa amizade tava ali... Não, você gosta. Eu posso ter um lado ranzinza, mas eu odeio treta, cara. Eu tenho um lado, sim, eu acordo chato, o que eu vou fazer. Mas eu não gosto de ficar alimentando treta, sabe? Pra mim é muito cansativo isso. Então ele sempre vinha e falava, Arthur, porra, velho. Porra, velho. É, porra. Agora, ó, vou passar um pano aqui. Passar um pano não, vou fazer aqui um apontamento importante. Bem quando ele teve que votar em duas pessoas, ele não votou no Arthur. Quando ele decidiu que o Arthur não ia mais ser o foco dele, Filque não voltou atrás, não. É muito chato. Quando eu senti que era de verdade, tudo bem que ele falava umas coisas nas minhas costas ali, que depois eu descobri. Mas enquanto eu não descobri, eu era real. Então eu não queria, pra mim era muito cansativo. Eu ficava o jogo inteiro, sei lá quantos dias, alimentando o negócio. E a gente não sabia qual era o motivo do início da treta. Ninguém sabia, eu também me perguntava, eu falava, me fala o motivo ali. Não, não, não. Eu acho que foi a flechada. Mas não sei. Bom, vamos lá pro nosso programa, Filque. Eu quero saber se você tá pronto pro nosso momento de ex pra ex. Vamos aí, Thaís, uma salva de palmas. Mentira, Thaís, a cara do Filque foi impagável. Mentira, mentira, é só uma piadinha. É que a ex é ex-BBB, é vívia. Entendeu? Vocês vão conversar de ex pra ex. É de ex-BBB pra ex-BBB. Ah, agora eu entendi. Entendeu, Calma? É, pra mim já valeu esse vídeo todo, só pela cara. Quase tomei um sustinho. Não, gente, não tem nenhuma ex vindo por aí, tá bom? A gente vai assistir aqui algumas situações e eu vou rever junto com você. Ai, papai. Fechou? Vocês falaram que não ia ser pesado. Não, vai ser muito leve. Aí, vai ser engraçado, já foi engraçado a sua cara. É isso. Vamos pra primeira situação. Quando o meu lado, o lobo mau, desperta um climão adormecido. Olha a lua, Filquete. Eita, moleque, lá vai o lobo. Quem trouxe? Desculpa. Nossa, Arthur, nem vi que você tava aí, senão eu não tinha brincado. Porra, me senti mal agora. Porra, Juliette. Poxa, e eu vi, e eu sabia que tu ia uivar. C****, mano. Eu só mostrei a lua. Eu achei que só tava uns dois lá, velho. Era pra tu se deitar e olhar a lua. Bom demais. Gente, eu... Olha a lua, cara. Uuuuuh. Mas olha, Filquete, a sua sensibilidade te fez pedir desculpa, mesmo sem saber qual era o assunto que ia dar rolando. Foi mal, foi mal. Porque numa dessas... Você teria pedido desculpa, Bruno? Pô, eu não teria nem visto. Eu também não. Estaria ela uivando pela lua. Exato, eu ia uivar. Não, cara, eu não sei se ele tava num paredão. Então isso é muito difícil quando você tá num momento difícil e vem alguém falar... Fazendo gracinha. E a cara dele também não foi muito boa, né, Filquete? E depois ele entra pra Juliette, pô, Juliette, pô. Foi postar a lua, cara. Parece que foi ela que uivou. Pô, Juliette, para de uivar. Pô, Juliette. Caramba, só te postei a lua, cara. Você deitar comigo era pra ser romântico. Não, cara, é porque, assim, ia acontecer um outro dia, porque eu tenho minha visão muito limitada também. Se eu entro olhando pra cá, não adianta. Eu não vou ver o que tá aqui do lado. Igual na prova. Não, para de zoar, mancada. Fiquei mal, fiquei mal. Fiquei no chão. Segue a seta. A seta no chão, pra ir reto. A seta mandando aí pra direita, o Filquete correu pra esquerda. A seta era pra ir reto. Eu abri a porta e fiz assim, ó. A seta aqui, pô, cara. Cara, ele voltou, deu dois segundos de prova. Dois segundos? Filquete eliminado, ele saiu o cabelo de baixo. Aí que tocou a flautinha. Tadí, foi bem no início, você ainda tava triste. Eu fiquei mal demais, velho. Não, não consegui abrir uma porta, velho. Quando eu vi, fez pé, eliminado, eu eliminado. Aí eu olhei pra seta no chão. Serviu pra te acordar pras provas. Comecei a ficar esperto. A prova que precisava, você ganhou. Mas vou te falar, essa coisa do Fiuk, ter a sensibilidade de pedir desculpa na hora, talvez eu não tivesse, não. Eu acho que, analisando esse momento aqui de ex pra ex, vou te contar, a sensibilidade te ajudou, Fiuk. De verdade, porque... Alguns momentos já atrapalhadinha, né? Às vezes, né? Alguns momentos realmente, né? Mas olha, chorar faz parte. É bom que coloca pra fora. Próxima situação. Quando o meu look gera um bafão. Eita, papai. Não, assim que tu saiu, aí ele falou, eita, Sara, uma pessoa de vestido lá nas festas de Goiás, um homem de vestido lá nas festas de Goiás, é porque na cabeça dele, a galera de lá, é muito machista, entendeu? Machista é ele que fala essas coisas. Ó, Fiuk, vou te contar um babado. Ele tava no paredão, e aquela conversa de vocês foi tão verdadeira, que ali a galera começou a falar assim, pô, acho que Rodolfo realmente tá sendo verdadeiro com o Fiuk, e você, com toda a sua sensibilidade, abriu o coração pro que ele tava falando. Ali, era isso que você queria? Você queria dialogar? Você não queria brigar? Pra mim, o negócio, a grande dificuldade que eu tinha lá dentro, é um jogo. Então, você precisa ser uma peça melhor que a outra, você aproveita que o cara tropeçou pra passar rasteira nele. Isso pra mim era muito difícil, era muito complicado, eu não conseguia ver como um xadrez. Eu falava, cara, tá nas mãos de Deus e da galera lá fora, e vou dar o melhor de mim. Então, no momento que acontecia isso, eu agia como ser humano. Eu poderia, talvez, pegar isso, entender que era um tema, que talvez aqui fora poderia gerar. Você falou que te dura, eu. Só que eu vou fazer isso com o cara, vou deixar ele na mão ali. Poderia dizer assim, não, vamos conversar só depois do paredão. Mas não, conversou antes e deu a oportunidade pra ele se redimir, né? Sim, sim, então isso pra mim é muito importante como ser humano. Isso na vida é importante, com a minha família, com meus amigos. Então, se não fosse legal o papo, seria outra coisa. Mas eu vi que ele ficou muito mal pelo que poderia acontecer aqui fora, pela carreira dele, que ele se importa muito e tal. Você é estiloso pra caramba, todo mundo acompanhou lá. Quando que você começou a se interessar, assim, você não liga pra o que é a roupa, você sai usando mesmo, ficou bem, você está confortável. Um tênis de cada lado, e a copa colorida, e o vestido, e a bandana. Esse seu estilo pegou aqui fora, viu? A galera ficou de olho no seu estilo, você já é um blogueiro. Eu vi umas coisas, fiquei chocada, fiquei muito feliz, inclusive. Fiquei chocado, vou falar assim, né? Você tá estranhando que você tá com dois... Não, tá maneiro, olha o estilo do cara. Não, tá estiloso, tá estiloso, mas ele fez uma mãozinha que depois eu conto. Por que que depois tu conta que tu ficou feliz? Não, eu fiquei muito feliz, porque eu vi... Você viu uma galera confiando em seu estilo? Muito, cara, eu vi muita criança, vi muita criança chorando, viu? Que tal no paredão, com a bandaninha na cabeça. Meu Deus! Que maneiro, cara, é igual a Copa do Mundo. Não, bizarro, bizarro, bizarro. Fiquei muito, muito, muito feliz. Depois você lhe dar umas aulas aí de estilo... É, mas sofri muito. Não foi fácil assim. Não, eu acho que o Bruno tá super estiloso. Olha aí. Tá mesmo, pô, mas tá mesmo. Depois eu vou trocar, eu não tô entendendo porque eu tô com os dois iguais. Basicão bala, tá legal mesmo, tá legal. Eu achei, inclusive, que a gente ficou super combinando, pegaram mais cinza. Não é que a gente tá mais chique hoje, porque a gente tá num estúdio maravilhoso. Eu acho. A gente veio gravar num estúdio, né, do Thiago Life. Vamos pra próxima situação. Quando eu percebo que faço parte de um frisal. Yuh! O nome que você pegaria, você já falou pra mim? Fui o quê? Então, respondeu. Mas... Não foi assim que eu respondi. Amada, sem justificativa. Vou dizer. Ele riu! Ele riu! Vai, Demene! Vai, Demene! Vai, Demene! E o Fiuk vai rir! Ele acertou! Não! Eu tô explicando! Eu sou o padre! Vai, vai! Nós estamos aqui nesse casamento. Isso. E agora eu quero saber. Eu tô explicando! Eu tô explicando! Fiuk! Você aceita? Casar com a Juliette e ter ela como sua esposa? Que nem diz o papai. Senta aqui. Tenta! 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 Vai, Tenta! 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 Você aceita casar com o Fiuk e ter ele como seu esposo? Sem Gil! Sim! 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 Agora eu quero saber. Será que tem alguém aqui presente? Que é contra esse casamento? Fala agora! Eu sou contra! Eu tenho que ir no bolo! Ai! Fica com medo! Ai, genial! Que mel é esse, Fiuk? Que mel é esse que essa família toda tem? Imagina aí, cara. Você chegava nos lugares do colégio e todas as meninas queriam ser Fiukat? Eu sempre fui muito tímido, assim. Então, às vezes, eu nem percebia. Até quando eu cheguei na casa, eu lembro que as meninas estavam falando. Ah, a gente tava falando de você. Eu sou tão louco nesse negócio de mania de perseguição. Às vezes, entrando no Big Brother. Primeiro eu olhei pra ela e falei, o que ela tava falando? Falando mal direito. Tava me descendo a lenha. Ai, Fiuk, tava falando de você. Eu já fiquei pensando, né? Pelo contrário. Tavam te esperando. Vai pra entender o grau. Sim! O grau de loucura que, às vezes, acontece na minha cabeça. Eu shippo esse trizal, viu? Não sei se você ali com a Juliette só, vocês dois, eu shippo. Mas o trizal é o shippo. Não, eu confesso que eu shippo o trizal também. Mas a Juliette, eu tenho que pensar bem. Porque o Gil, que tem ciúme da Juliette... O quê? O Gil teve um dia... Eu tava fazendo massagem na Juliette. Não, tava fazendo massagem na Juliette na cama. Gil entrou no quarto. Andou um pouco. Tava nessa cama do meio, ele tava nessa do canto. Ele olhou. Não falou nada. A gente tava conversando. Eu, a Camila, a Juliette e tal. Tava fazendo massagem na Juliette. Ele voltou. Durinho. Apagou a luz. Plack! E voltou, cara, fechada pra cama. Não falou nada. E aí a Juliette ficou quietinho. Eu tava fazendo massagem na Juliette. Mas olha o que aconteceu. Eu olhei fazendo massagem na Juliette e ela entendeu que ele tava com ciúme. Eu também ficou quietinho. Ele... Deitou na cama. Virou pro lado. Cara emburrado e não falou mais nada. Eu falei, Gil, você tá com ciúme? Ele... Não! Querendo ser notado. Tive que fazer uma massagem nele. Falei, você quer massagem, Gil? Agora eu quero. E o que eu sou é a louca do Paper Bill. Então eu tava super acompanhando na hora que ele desligou a luz. Vocês perceberam? Sim, sim. Porque ele quis estragar a massagem ali. Ficou fazendo massagem. Ficou fazendo massagem. Ficou fazendo massagem. Ficou fazendo massagem. Ele, ué, Gil. Apagou a luz. Cara, eu tô aqui fazendo massagem. Não, não sei o que. Foi resfungando. Ele tem ciúme. E aí quando eu vou dar uma brincadinha com o Gil, a Juliette ciúme. Tô dizendo o que eu vou fazer. Você vê que era de verdade ali aquele carinho que a Juliette tinha por você. É, eu demorei um tempinho. Eu demorei um tempinho. Aí quando foi no final, quem tava correndo atrás? Você. Olha aí. O jogo virou, meu amor. E Juliette como? Pleníssima. É, mas olha bem os vídeos direito. Não, olha, eu vou te falar que não dá pra passar pano assim totalmente. Quer saber a real? Quer saber a real? Quer que Fio fosse lá fazer um cafuné. A gente quer. Quer saber a real? Os dois ficavam assim, ó. Aí é uma hora, aí é outra outra hora. Aí uma hora um fingia que não, então não fingia que não. Mas quando tomámos de hora na festinha eu tava aquela vontade. Agora não dá, não quero muito tempo lá também. Eu olhava e falava de hora. Vai, ele não vai se aguentar. E aí Fio ainda falou. Chegou ali na reta final e falou, Juliette, não vai ter travesseiro que me impeça aí. É melhor não tentar. Esse cara é muito louco. É melhor não deitar. Não, mas você tá louco, imagina. Foi muito bom, cara. Mas isso que foi divertido. Chegou um filme e foi embora outro filme. Não. Cara, eu tô leve. Se você me assoprar que eu saia voando. Tô leve, tô tranquilo, tô relax. Vocês são do Big Brother pra você. Do Big Brother. Olha que eu li livros. Ixi, tem um monte de coisa. Olha, eu vou te falar um negócio, Fio, que na minha edição a gente não teve nenhum trisal, não. Mas eu vou trazer aqui agora um trisal que foi histórico nas edições aí de Big Brother. Alemão, Fanny e Siri. Então deu super certo. Acho que agora você, Gil e Juliette vão ocupar esse cargo aí. Agora vamos só ver esse negócio de Gil e Juliette. Que festa é essa? O que é isso? Trisal, mas que é provável. O que eles vão fazer no trigo? Às vezes rola uma coisa estranha. Acho que eles vão fazer brigadas. Então pronto, Fio, que depois que você souber como é que vai rolar e depois você conta pra gente. Gente, vou falar um negócio aqui pra vocês. Que saudade que eu tô de uma festa de despedida, viu? Era tão bom quando acabava o Big Brother, a gente se reunia, todo mundo junto. Mas o que importa é não deixar de comemorar, né? Por isso, o Christian Figueiredo vai mostrar pra gente aqueles tipos bem comuns de toda festa de despedida. Fala aí, Cris. Atenção, amigos da Purumaut de Amsterdã para o toque de cinco choros. Ó, eu confesso que eu já tô com saudade, mas não é por isso também que a gente vai ficar chorando até ano que vem, né? Não. Uma coisa que eu reparei aqui é a seguinte. O pessoal da casa já tava em clima de final de campeonato, não tava? Tipos bem típicos que tem final de festa de despedida, sabe? Eu tô devastada. Eu sei, mas eu sei como é que é. Eu vi o Roberto. Tem aquele amigo que não para de chorar, se isola no canto e fica a noite inteira só lembrando de tudo. Inconsolável. Olha o meu olho. Júlia, eu só não quero trocar ideia. Eu só tô cansado, velho. Eu não quero ir embora daqui mais, velho. Tem também a turma que fica relembrando as histórias e dando risada ou chorando com tudo, mas quando eu digo com tudo, é qualquer coisa mesmo. E aí, do nada, eles esquecem, lembram que estão numa festa de despedida e caem na cachorrada. Sem contar daquela galera que espera a festa inteira pra tomar coragem e chegar no crush, né? Pô, o que é isso? Vem aqui. O que tá acontecendo com a gente? Curte um pouco. E pra todas essas situações, a nossa puro malte de Amsterdã sempre tá presente. Pra relembrar os bons momentos ou pra celebrar. E ó, eu vou ficar com saudade de você também, viu Vivian? É, a gente, mesmo de longe, a gente acaba se apegando, não é não? E ó, vocês que tão vendo aí a gente, dá um pulo nas redes sociais de Amsterdã e conta aqui pra mim. Se a galera da casa do BBB fosse fazer um grupo de zap, qual seria o nome desse grupo? Tô curioso, conta lá pra gente. Até mais, moçada! Boa, arrasou, Cris. Ó, eu já quero entrar nesse grupo, hein? Beijo pra você. Galera, o nosso papo com o Fiuk tá acabando, mas nada de tristeza. Se você já tá com saudade do BBB, aproveita pra maratonar aqui no canal o Mormont Show, né? É isso aí, tem TBT com a Juliette, com a Camila, com o Gil, tá tudo aqui no canal com todos os participantes. Então já deixa o seu like e, é claro, compartilha, dá esse biscoito e corre pra ver todo mundo pra matar essa saudade do Big Brother que a gente já tá sentindo no coração. Demais, demais. Fiuk, muito obrigado. Parabéns, adorei te ver. Tô triste que eu não vou mais te ver todo dia. Muito sucesso pra você. Obrigado, obrigado, gente. Obrigada, Fiuk, sério. Agora, daqui pra frente, que você consiga realmente continuar fora do Cajulo, só que aqui fora. É isso aí. Adorei, achei que ia ser um pouquinho mais pesado, me diverti bastante. Que bom! Que bom! Obrigado, galera. Beijo, galera. Beijo. Até a próxima.